A CIDADE NO BRASIL estrelas coletadas Então aqui eu nunca entendi isso Tá falando que ainda está desativado Será que é porque eu não fechei o jogo ou o quê? Eu não sei Mas então vamos lá no próximo nível é o Very Big Claro né? Aqui vamos ser vindo maior né? Arley 34 mil Uuuuh Trinta e quatro mil de Gold cara Beleza vamos lá nossa senhora eu tenho como voltar não posso voltar a gente olha foi tão pequenininha mas caramba né mas bom vamos lá aqui tem pouquíssimos monstros tá a gente já tá com a feira aqui ó toma o que foi aquilo ali embaixo ali na hora chega assim ó ó coisa linda só escuta o barulho do mouse tá mas quando ele tá com os cliques altos o microfone da velha profissão vai fazer o que é que a frente aí a gente muda conforme for opa eu queria aumentar meu hit básico sinceramente olha que legal parece que alguma porta secreta ali e agora aquelas areias aqueles fortazes na hora eu vou te cortar Opa! Uma Golden King? É isso mesmo? Olha, peguei uma Golden King, cara! Pra que que serve essa porra? Será que tem uma pedeira? Será que eu estou animado demais? Acho que ele não pode servir. Olha, por que que serve... Por que que serve essa porra? Nossa, você sabe o que eu falei, né? Gente, olha o meu nome. Gente, olha o meu nome. Ahem! Golden King, tá bom. Chave de ouro, pronto. Valor, né? Golden King. Oh! Mozinho novo aqui. Oi, vida! Tá bom. Não, não, não. Tô muito mais afim. Não, não. Não seja bom aqui. Tá bom, não, não. A mania me permite. Se eu soubesse que a mania me permite. Aliás, se eu soubesse que todos burros prestassem mais atenção. Desde o início do jogo. Eu certeza teria colocado a maioria em mano então. E eu pensei... Não, não. Não, não parece pra porra nenhuma. Não, não. Tem que fazer que nem vários aí. Que não parece que você é uma pindega do jogo e acaba se lascando. Arranazos. Ai, não MEI. Perfim! ний grau. observation... Check out... if vidas não ficaram. That was made... E aí E aí E aí Passei por nível 5 Opa Ah Esquece Esquece Foi a vida Então né Eu praticamente perdi Porque se eu tivesse Um pouquinho antes Eu poderia ter colocado essa aqui Oh filho Para Para Olha a melhor coisa que eu fiz Foi ter pego essa carta Pera Barril Olha Essa Corrupted aracnoid está escondida Oxi Ah Ela vai descer daqui Quer ver? É claro que ela Toma filha da puta Toma de novo filha da puta Beleza Eu já fui Ué Hum Nossa Tá lá em cima Tá lá em cima Tá aqui ó Legal sim isso aqui também viu Que informa muito legal Gostei mesmo Beleza Level clear Vamos lá Vamos fazer outra Já tenho 7 de mando Isso Isso mesmo Já começa me atacando já Ah Ah não Ah não Ah não Eu só acho que o controle aqui Poderia ser um pouquinho melhor Agora Agora que eu percebi também Ele tem turn rate Isso é muito bom Isso é muito bom Uma mecânica excelente Que por mais que as vezes possa ser frustrante É excelente ter nos jogos Isso Eu quero ter tido Eu não tenho suficiente Eu não tenho suficiente Mundo Anger Opa Opa! E de novo eu não vi o que se enquadra no Zumbi É sério isso? É sério isso? Não, é sério isso? Toma, filho da puta! Morreu! Ah! Esse é o novo monstro! É verdade! Opa! É não, eu botei deixado! Sai, cara! Agora eu me fudi! Sai, 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 sai! Olha o tamanho dessas porra! Só te dando! Não! Eu não vou usar a pessoa! Você se lasque, eu não vou usar a pessoa! Deixa eu pegar o bolo! Tem um Shrine de vida aqui? Tem um Shrine de vida aqui? Tem um Shrine de vida aqui? Eu não cliquei naquele Shrine? Oh, maravilha! Vai, oito de mana! Tem um Shrine de vida aqui! Aí você vai te dando um Shrine de vida aqui! Aí eu vou pegar! Tchau! Olha o cavalo do lado do cavalo! Vem que vem aqui! Tome, filho! Tem um Shrine de vida ali! Agora a gente vem aqui... Bem aqui, bem aqui... Ótimo! Oito de mano Não, não, não Tudo aqui descoberto Olha esse poison Pariu Legal né, a boquinha dele desce Aqui, legal, legal Não, é pra você descer Eu acho que eu não deixei nada aqui Se eu deixar Se eu deixei alguma coisa aqui Depois eu dou uma cortada, eu volto e pego Eu preciso pegar dois baús que estão ali na frente Ah, claro Não, 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 não Não, não Não, não Mas Kikatsu, cara Muita coisa acontecendo Vai Isso, bate no outro Bate no semestre Toma filha da puta Agora é Não 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 Nossa senhora Quanto foi Tá fazendo muito, cara O O O Me lasquei Me lasquei Meu Deus Meu Deus Pessoal passem de nível Passem os níveis na poção Porque tá foda Mas eu tô batendo Não bate aí Tá bem, pronto É, toma isso aqui também Porra Caraca Agora foi Isso, empurrada dele Não vai Não vai Você aqui, ô Seu bosta Legal Ainda tem um chefe Acredita nisso? Olha o chefe ali, ó Olha o tamanho daquela porra Pessoal, lembrando que assim Os vídeos do Book of Demon Eu irei tentar Fazer o mais fechadinho possível Ou seja Se a gente terminou E já está em uns 10 minutos Por aí Já vou encerrar E fica pro próximo, tá? Porque vai ser uma série longa Tá? Querendo ou não Pô, eu vou usar as patadas Então fica melhor também Só meio descoçadinho Só um bom E muitos outros Caraca, joguei ou ele voou? Olha esse chefe, cara Ah Ah Agora eu venho e faço aqui Vou... Puta puta Ah, diabrete é fácil Toma Não está sendo fácil Sem essas bolas Para de descer aranha Meu Deus do céu Vamos baixar tudo Vou colocar ataque de gelo E de fogo Ai, caralho Olha o esbofio Ele está fora Ai Ele cortou Filhão Eu vim do fogo Cerca Vamos lá Nossa Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho Você sabe, trouxe muitas vezes. Não sei mais o que está acontecendo. Olha isso, cara. Caramba! Ah! Ah! Tá, pelo menos essas areias se dividem, meu amigo. Se essa porra se sentindo disso. Acho que para cá está tudo concluído. Para cá também. Claro que ainda falta matar o chefe, é óbvio. Mas tudo bem, até aí não tem problema. Cara, só vou falar. Beleza. Opa! Ótimo. Esses aqui já estão concluídos. Só falta o boss. E esse filho da mãe ainda tem mais dois estágios. Tá bom. Mais um. Agora ele vai voltar o voo. Agora o que está acontecendo? Não. Não. Pelo amor de Deus. Não. Ah... Seu... Fala. Ah, deixei coisa para lá. Vocês devem ter que fazer isso. Que coisa. O preço tem que ser muito bom, cara. Que coisa? Incluído, né? Ah, está no seu lado, cara. Ah, foi... Que coisa para nós. Que coisa para nós? Como você vai, eu não vou conseguir. Oh... Valeu. Que coisa para nós. Ah, isso é o seu avião. Ah, você vai ter que tomar cuidado aqui. O curador é a pessoa mais covarde que eu já vi. Hoje em dia, estamos todos fracos. Mas eu sinto que um cachorro brilhante brilhante daria a esse homem um ataque de coração. Só isso que você fala? Não pode haver dúvida sobre isso. O bispo, com seus poderes e rituais, é a raça dessa escuridão. Quando ele se proclama... Um falando mal do outro. Citar um demônio tão terrível, é verdadeiro que essas criaturas não podem viajar longe. O que se enquadra em zumbis? Vamos ver. Animados cadaveres são capazes de experimentar o efeito mais básico, o sangue. Quem pode imaginar uma existência menos significativa? Seus corpos ainda estão... Beleza. Beleza. Então dá... Acho que dá para fazer aquele ativamento lá. Eu vou identificar essa carta. É uma carta linda. Carta rara. Ahn... É, me protege de crítico e de knockback. Hum... Ahn... É... 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 Vai me liberar. Ok. Ei... Vou usar botinho. E você não vai fofocar também. É o que estou... Ué... Ahn... Já está carregado. Eu não posso fazer nada Tá, tudo bem Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui É como eu disse, eu vou tentar fazer esses vídeos do Book of Demon De 10 minutos em média Se uma masmorra acabar antes do 10 E a próxima foi muito grande Então vai essa É como se fosse uma série não diária Mas até chegar no final É como eu disse, vai demorar um pouquinho E fica menos maçante também Não deixem de deixar Dúvidas, sugestões Críticas também nos comentários Curta e compartilha também pra ajudar a gente Muito obrigado e até o próximo vídeo